Pra você que tá chegando agora, muito bom dia. Você que tá comigo desde o começo, um homem foi baleado, tentou reagir a um assalto. A história vem de um bairro nobre de São Paulo. Dois homens e uma moto abordaram o motorista, anunciaram o assalto, queriam um carro, modelo de luxo. A vítima tentou arrancar, fugir com esse carro e foi baleado. Bandidos conseguiram fugir. Quer ver? As marcas de tiro nos vidros e no banco do carro foram deixadas por criminosos durante uma tentativa de assalto no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Por volta de oito da noite, o motorista do veículo teria sido abordado por dois homens numa moto. A vítima teria acelerado com o carro para tentar escapar, mas os criminosos estavam armados e atiraram, acertando o homem no pescoço. Pelo que a gente observa aqui no local onde essa tentativa de assalto aconteceu, o carro subiu na calçada, derrubou uma árvore de pequeno porte, a gente vê ali o tronco, e passou espremido entre o poste e o portão aqui desse prédio. É por isso que a gente vê que a lateral aqui do carro, ela tá bastante amassada e ali dentro no vidro a marca do tiro. Por pouco, o carro não bateu de frente com o poste. A rua é rodeada por edifícios de alto padrão. A delegacia que investiga o caso já solicitou imagens das câmeras de segurança dos condomínios. O circuito de monitoramento vai ajudar os investigadores na identificação da dupla de assaltantes. Ao perceber que a vítima tinha sido atingida por um tiro, os criminosos desistiram de levar o carro e fugiram. O paradeiro da dupla é desconhecido. O homem baleado recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para este hospital na Zona Sul, a poucos quilômetros da rua, onde a tentativa de assalto aconteceu. O estado de saúde dele não foi informado, mas segundo a polícia, ele estaria fora de perigo.